Moça sorteira, casada ou viúva, não pode ser encontrada assim, deitada no chão da fábrica, ainda mais acompanhada com essa labisgoia. Tio Margarido, Tio Margarido, o que faz aqui? E eu é que pergunto, Ana Francisca, o que é que você faz aqui? Você, mas ele. Eu acho que amanheceu. Céus, amanheceu. Nós ficamos esperando amanhecer e acabamos dormindo nesses sacos de farinha. Eu pensei que eu fosse esperar, mas foi uma noite linda. Foi. Foi uma noite linda. Tio Margarido, você pode ser rica, dona da fábrica, mas eu sendo a minha sobrinha, filha do meu irmão que morreu. Eu tenho o direito de ter uma explicação, Ana Francisca. Tio Margarido, não há explicação. Eu e o Danilo ficamos trancados aqui dentro. E... Ah, tio. O que importa? É, exatamente. O que importa? Porque o senhor, o senhor Margarido e todos vocês aí estão cheios de ideias na cabeça, estão cheios de minhocas dançando nos miolos de vocês. Só porque eu disse que foi uma noite linda. Mas também o que nós vieram de pensar? É, eu, por exemplo, que não penso nunca nessas coisas e tem dona Francisca num altar, não pude deixar de pensar, né? Que todos pensam. Que os dois aqui sozinhos, eu nem sei como dizer. Ah, mas eu sei o que dizer. Moça mais moço, saia mais par de cárcere. De algum motivo, tem sim, homem. Pois então, estão cheios de caraminholas na cabeça, né? E daqui a dois minutos, a cidade inteira vai estar zumbindo como uma colmeia de abelhas. Só porque nós dois fomos encontrados aqui. E sabe por quê? Eu gostaria de saber. Não, não quero perguntar, mas eu quero saber. Com certeza eu gostaria de saber. E é melhor mesmo, ó, você dar uma explicação. Porque se você tá fazendo alguma coisa ruim pra minha prima, Ana, Eu vou pegar você, eu vou botar no saco desse que você tava dormindo E vou costurar a boca dele, é inteirinho. É coisa ruim, você só pensa no pior. Não é? Pois eu vou falar o que eu estava fazendo aqui com a Ana Francisca. Eu vou calar a boca de vocês todos. Eu estava aqui. Por quê? Porque a Ana Francisca é a mulher da minha vida. Ana Francisca é a mulher que eu amo. É a mulher que eu sempre amei. E é a mulher que eu vou amar a minha vida inteira. E nós vamos nos casar. A menos que ela diga não. Mas se ela disser não, Vai cortar meu coração. Então, Eu iria embora da cidade porque Não teria mais nada pra fazer aqui. Então, Ana Francisca, Você quer se casar comigo? Danilo, Que surpresa. Surpresa, não responda. Você quer se casar comigo? Ai, A Aninha, pelo que não foi de Deus. Responde que tu quase faz xixi na rua. A Aninha, de nervoso, pelo amor de Deus. Ô, Oi, Daya! Oi, Mas, 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 A Aninha, Você responde logo, Porque O momento Foi bonito, Por demais. É claro, É claro que eu quero me casar com você. Hum! 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 Buscar o meu amor